O interrogatório aos declarantes do caso das dívidas ocultas continua. Na última semana, muita coisa aconteceu. Faltas e muitas revelações marcaram os últimos dias do julgamento do caso das dívidas ocultas. Para falar deste e mais assuntos, vou conversar com o jornalista Milcon Chishumi, que está mesmo aqui a fechar uma peça de reportagem. Milcon, desculpe por interromper o seu trabalho. Esta semana, ficamos a saber, ou melhor, tivemos a confirmação, primeiro, das pressões exercidas por António Carlos Rosário a alguns quadros do Banco de Moçambique. Bem, é o que dizem os declarantes, ora viva a todos, independente da hora que nos acompanham, que estejam bem, é a confirmação do que vários outros entes neste processo já tinham dito, sobretudo quando se fala de declarantes. Fala-se de decisões já tomadas e pessoas que eram tratadas como dados para garantir o andamento do processo. Aconteceu isso na Ematum, na Proíndicos e na MAMPS, do ponto de vista de gestão. As pessoas que lá estavam só deviam assinar documentos sem saber para que serviam. Aconteceu mesmo no Banco de Moçambique, ainda no âmbito da contratação das dívidas. As pessoas estavam lá, receberam documentos, já com todas as garantias feitas, e só precisavam de assinaturas para que se passasse a outra fase. Ou seja, era só para se cumprir com formalismos. Geralmente ou normalmente o que devia ter acontecido é que o documento primeiro chega no Banco de Moçambique, faz-se a avaliação, depois é que se submete ao Ministério da Economia e Finanças, tendo já todos os critérios respondidos devidamente. Mas não, tudo passou pelo Ministério da Economia e Finanças, teve a assinatura de Manuel Chang, depois só passou pelo Banco de Moçambique, para não se dizer que saltou-se ou pulou-se uma face. Joana Matombi disse que se viu na obrigação de assinar as garantias, neste caso das dívidas, olhando mais para a questão da pressão, da hierarquia e não necessariamente para a lei. Exatamente. Nós aqui no país ainda temos uma grande discussão sobre como se protege determinada pessoa, que ocupa determinado cargo quando se está diante de pressões. Há uma hierarquia que se tem que obedecer, independentemente do que houver, pelo menos é esta mensagem que é transparecida e as pessoas vivem para responder a essa hierarquia. É o que já íamos dizendo, as pessoas dizem, olha, isto já estava assinado pelo Ministério da Economia e Finanças e mesmo que eu tivesse uma decisão contrária, não mudava muita coisa. Disse uma das declarantes, se não me falha a memória, a senhora Telma, melhor, disse que recebeu uma chamada da ex-alteina Lucas, que era a diretora nacional do Tesouro no Ministério da Economia e Finanças, que disse, olha, aí não precisa analisar nada, é só assinar, porque é um assunto muito sério ligado à segurança do Estado. Então, está tudo feito, vocês só precisam assinar para que possamos atingir os objetivos. E ouvir o termo segurança do Estado era aterrorizante, tal como disse uma das declarantes. Pois, porque António Carlos do Rosário, quando ligou, disse que, pronto, quer falar com António Carlos do Rosário ou quer falar com o CISI, ou seja, um agente do CISI a identificar-se. Primeiro é que está-se a falar com o agente do CISI, isto por si só já levanta alguma preocupação a um cidadão comum, depois o próprio agente do CISI a dizer, olha, escolhe com quem quer falar num trabalho de pura pressão que estava a ser feita a estes técnicos do Banco de Moçambique que sequer tiveram o tempo necessário para fazer a avaliação dos documentos que chegaram sobre estas dívidas. Então, é um pouco disto que fomos vendo esta semana, na semana passada, digo. Mesmo para terminar, tivemos faltas logo na segunda-feira, início de mais uma jornada de julgamento, tivemos a ausência de todos os mandatários dos réus. Bem, estando a vir de um final de semana ou de um fim de semana, não sei se dizemos que os advogados estão a acusar a fadiga, porque tiveram sábado e domingo para descansar, mas pronto, acho que quem está acompanhando o processo de perto já sabia que um dia isto iria acontecer, porque as pessoas realmente chegam muito cedo e saem muito tarde. Então, e o julgamento, às vezes, o início da sessão é marcado para nove horas, começa às onze, então, às vezes confiam muito nessa volatilidade do horário, neste caso, a seu favor, se o ponto de vista de atraso, e fizeram o que fizeram, mas isto provou que, mesmo faltando grande parte dos agentes processuais no que toca a defesa, a sessão continua desde que haja alguém para representar os réus. Muito obrigada, Milcon, pelas suas declarações. Estes foram os assuntos que marcaram a última semana do julgamento do caso das dívidas ocultas. O que mais lhe marcou? Deixe a sua resposta nos comentários. Até breve.